Segunda-feira, 14 de dezembro, o padre João Paulo visita sua mãe e Bernada diz que Tomás é saiu de casa. Fausto chega e João Paulo pergunta quem ele é. Bernada o apresenta. João Paulo diz sentir um cheiro muito ruim. Ele vai até a chaminé e diz que ali cheira carne queimada. Linda diz que Oswaldo será dela. Linda e Maria vão até a agência de modas e Nath pede que ela mande um oi para seu amigo Fabiano. Linda debocha de Nath e Nath diz que ainda assim prefere ficar sozinha do que destruir um casamento. João Paulo insiste e pergunta para sua mãe o que ela fez. Fausto inventa uma história para João Paulo. Oswaldo sai do hospital e diz a seus filhos que precisam lembrar que uma família deve sempre permanecer unida. Guilherme mostra a foto que tirou de Linda e Oswaldo se beijando para Ofélia. João Paulo visita Vitória no seu escritório e a estilista revela que acredita que Bernada seria capaz de fazer qualquer coisa. O padre fica ofendido. Vitória apresenta Linda como um novo modelo. Pipino e Antonieta não gosta. Maria desamparada está desfilando. Maxi chega e eles se beijam. Oscar os vê. Maxi o chama e diz que eles estão apaixonados. Pede que Oscar não diga nada para ninguém. Oscar diz para ele não se preocupar, pois não dirá nada para ninguém. Maxi beija Maria e vai embora. Antonieta briga com Linda. Linda ameaça contar tudo para Vitória. Antonieta vai até a sala de Vitória e diz que ela precisa ir até a sala de costura. Antonieta pede que Linda diga toda a verdade. Quando Linda começa a dizer a verdade, Pipino a interrompe e diz que ela não pode trabalhar lá. Vitória treina Maria. Maxi chega e fica olhando apaixonado para Maria e Maria para ele. Nessa hora Helena chega por trás e beija Maxi. Vitória se alegra e Maria fica surpresa. Maxi se afasta e sai da sala. Vitória abraça Helena e diz que é bom vê-la. Vitória apresenta Maria para Helena. Vitória diz a Helena que quer que ela e Maxi voltem, pois ela é a única mulher que ela quer como esposa para seu filho. Maria fica olhando e ouvindo tudo. Guilherme encontra Osvaldo e diz que conseguiu o papel de protagonista para a novela das nove. Vitória pergunta para Helena se ela ainda ama Maxi. Helena diz que sim. Vitória então convida Helena para trabalhar como modelo para ficar mais perto de Maxi. Enquanto isso, Maxi e Maria conversam e Maria pede que Maxi diga a sua mãe sobre eles. Vitória conversa com Oscar. Maxi chega e diz a Vitória que precisa falar com ela. Vitória diz a Maxi que agora não dá. Ela diz para conversar em casa. Pepino pergunta para Fabiano aonde está Maxi. Fabiano responde que não sabe. Maxi chega e Pepino aconselha e diz que quando se cozinha dois coelhos, um pode ser queimado, isso se não queimar os dois. Maxi responde se ele foi ali para isso e Pepino entrega alguns orçamentos e sai da sala. O padre João Paulo continua a procurar sua filha. Ele liga para Vitória para perguntar a idade da menina quando perdeu. Guilherme joga piada para Osvaldo e eles brigam. Bernada joga o carro em cima do carro de Vitória e Vitória desce e vai falar com ela. Bernada diz que Tomásia foi embora. Linda chega revoltada em casa e diz que Vitória vai pagar. Ela diz também sobre Antonieta e Pepino. Nath recebe uma ligação de Fabiano e sai correndo. Maxi conversa com Fabiano e Maria chega na sala. Maxi da aliança e pede Maria em casamento. Ele diz que Fabiano e Nath vão ser suas testemunhas. Maria diz que não, pois não quer casar escondida e diz que sempre sonhou em casar de branco. Ela diz que vai esperar ele dizer para sua mãe. Antonieta encontra Maria preocupada e aconselha sobre Maxi. Rodolfo visita Vitória e ameaça revelar tudo sobre seu passado para sua família caso ela não aceite Frederico como um gerro. Helena procura Guilherme para lembrarem os velhos tempos. Nesse momento Osvaldo toca a campainha e quando Guilherme abre a porta Osvaldo dá um socão em sua cara dizendo para ele parar de dizer que Osvaldo tem uma amante. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo noveleiros!